O dia que mais me marcou ao longo da rodagem foi o dia 17 de fevereiro de 2020, quando começaram a demolir efetivamente o edifício numa segunda-feira. Esse dia, posso confessar, é dos dias mais tristes da minha vida. Foi a última obra do arquiteto português, Nádir Afonso. Durante décadas, foram muitos que lutaram pelo edifício histórico da cidade de Vila Real. Acabou por ser demolido para dar lugar a um supermercado. A história do edifício, que em tempos foi uma panificadora, ficou registada num documentário do cineasta José Paulo Santos. Eu, enquanto cineasta em Vila Real, e quando me apercebi que um edifício do Nádir Afonso, um projeto relacionado com a arquitetura modernista, de um arquiteto e artista plástico, como foi o Nádir Afonso, lembro que o Nádir Afonso trabalhou com Le Corbusier em França, trabalhou com Oscar Niemeyer no Brasil, ou seja, é um arquiteto de referência, e havia esse edifício de referência também em Vila Real. Quando me apercebi que em 2017 há uma primeira demolição clandestina, achei que seria a altura de atuar. Alguma coisa deveria estar a acontecer com o edifício e que deveria ser registrada. A longa-metragem conta a história da luta pelo edifício e de quem por lá passou para construir as melhores memórias. Eu fui recolhendo, eu visitei desde a viúva do Nádir Afonso, mas também visitei com um casal que tinha casado há 36 anos atrás. E foi muito interessante porque eles nunca mais voltaram ao edifício. E de repente trazem o álbum de fotografias com eles, do casamento, o edifício todo direitinho, eles vestidos, engravatados, as mulheres também todas arranjadas, e de repente eles entram com o livro num edifício e começam a querer localizar-se num edifício que já estava de certa forma degradado. Estão a ver de costas para aquele lado? Porque aqui havia um vidro e aqui também havia um vidro aqui, onde eles tinham estes tabuleiros. E houve esta dificuldade de eles se localizarem, eu acho esse momento maravilhoso, porque depois começa o conflito, começa a discussão entre o casal, um dizia que estava virado para aquela parede, o outro dizia que estava para aquela. Então este tentar de encontrar no espaço, 36 anos depois, foi muito curioso e acho que ficou muito interessante na construção do filme. O documentário vai ser apresentado na Universidade do Porto, no dia 11 de dezembro.